E serão enterrados agora à tarde em General Salgado e Auro e Flama os corpos das cinco pessoas que morreram em um acidente na rodovia Feliciano Sales Cunha ontem. O acidente teria acontecido durante uma ultrapassagem. A terça-feira amanheceu em silêncio na pequena General Salgado, no Noroeste Paulista. O prefeito da cidade decretou luta oficial de três dias por conta da tragédia. No velório dos três jovens mortos do acidente, parentes e amigos se perguntavam como tudo tinha acontecido. A gente fica arrasada, né? Acha que até pode ser o filho da gente, né? Mas, felizmente, foi o filho de uma amiga que a gente adora muito. É muito triste, muito triste mesmo. A gente sente muito, muito, muito mesmo. Ítalo Magno e João Otávio Araújo, ambos de 18 anos, eram passageiros de um dos carros envolvidos na batida. Já Luiz Paulo Amaral, de 19 anos, dirigia o veículo. Segundo testemunhas, os três voltavam de uma festa por volta das quatro e meia da tarde de ontem, em um distrito de General Salgado. O acidente aconteceu neste trecho de subida da rodovia Feliciano Sales Cunha. De acordo com a polícia rodoviária, testemunhas contaram que o carro em que os jovens estavam teria tentado ultrapassar um caminhão. Foi nesse momento em que a batida contra o outro veículo ocorreu. No segundo carro estava um Afonso Cardoso, de 73 anos, que dirigia o veículo, a mulher dele, Fátima Cardoso, as duas filhas, uma delas grávida de cinco meses e o genro. Todos eram de auriflama. Afonso não resistiu e morreu ainda no local. Já a mulher dele foi socorrida com vida e morreu ontem à noite na Santa Casa de Aracatuba. As outras vítimas seguem internadas em hospitais da região. O estado de saúde delas é considerado estável. O seu Dorival conhecia a família. Ele mora em um sítio às margens da rodovia e ouviu o barulho do acidente. Ele mora em frente à barraca ali. É um senhor bom, um senhor calmo. É um senhor que... O senhor não via ele beber e não fazer nada. Foi uma tragédia, hein? Foi uma barbaridade o que aconteceu aqui. Mas a família do senhor Afonso era uma excelente família. Uma família muito boa, viu? De gente muito especial a família dele era. É mais um caso de violência no trânsito aqui da região. Essas rodovias, estou cansado de falar que elas realmente são muito perigosas. A gente tem que ter muito cuidado em momentos de ultrapassagem. Tem que respeitar a sinalização, inclusive em locais que são permitidos, que a ultrapassagem é permitida. Esses locais também precisam de atenção redobrada. Aquela velha máxima, na dúvida, evita a ultrapassagem. Espera o momento certo, né? Mesmo que você demore um pouquinho mais atrás de um caminhão, por exemplo, você evita um transtorno maior e a tristeza aí dessas famílias que estão envolvidas nessas mortes. Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do acidente. Um laudo da perícia deve ficar pronto em até 30 dias. Só reforçando, então, as três vítimas que sobreviveram estão internadas em hospitais da região e o estado de saúde delas é considerado estável.